E aí, meu aluno, como é que tá? Você quer ficar em primeiro lugar no TST? Eu vou te falar agora uma excelente oportunidade, tá certo? Para a sua aprovação no concurso do TST. Você deve estar se perguntando, professor, por que esse óculos escuro? Esse óculos escuro é porque eu sou segurança, eu sou da segurança institucional lá do Banco Central do Brasil. E eu quero apresentar aqui para vocês a carreira da segurança do judiciário, tá certo? Nós vamos ter aqui o cargo de segurança judiciário. Quer olhar no meu olho? Quer conversar comigo? Vem aqui que eu vou te explicar uma coisa muito interessante. O que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, tá certo? Nós não vamos ver aqui ainda nenhuma matéria, mas eu vou te apresentar a oportunidade de mudar a sua vida. Você não gosta de redação? Você já tá agoniado que você tá indo bem ali nos concursos, mas a sua nota sempre bate na trave? E você fica um pouquinho atrás ali das vagas? Eu vou te mostrar aqui uma oportunidade que você vai ter, tá certo? Para isso não acontecer mais, para você entrar realmente e com uma remuneração muito acima dos outros. Professor, como isso é possível? Vem aqui que eu vou te mostrar. Isso é possível da seguinte forma, meu amigo, dentro da segurança judiciária. Tá ok? Nós vamos fazer uma análise aqui do cargo do segurança judiciário. Ele tá aqui, nós estamos vendo isso dentro do termo de referência, dentro do projeto básico aqui do concurso do TST. Tá certo? Dentro aqui da nossa parte do técnico judiciário, área administrativa, especialidade, segurança, judiciário. Quantos serão classificados, professor? Serão classificados 60. Você vai ver comigo aqui daqui a pouco, no último concurso, o último que foi nomeado, era o 65. Logo, a gente tem a expectativa aqui de que todos aqueles que estejam classificados sejam chamados no concurso. Tá certo? Outra coisa interessante é que esse concurso terá um prazo de validade de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. Então, a validade desse concurso será provavelmente de quatro anos. E aqui nós temos na parte do técnico judiciário, o que vocês querem saber, eu sei que vocês estão curiosos para saber a remuneração. A remuneração tá aqui, 6.167,99. Poxa, professor, o senhor falou que a remuneração era altíssima, é só isso? Não! Se você tem uma graduação, aumenta, salvo me engano, 5%. Se você tem uma pós-graduação, vai aumentar aqui em torno de 7%. Se você faz os cursos ali que o órgão te oferece, se dá até 120 horas, 120 horas de curso por ano que você faz. O que é tremendamente factível, ainda mais dentro da segurança, tá certo? Você tem um aumento aqui de 3%. São aumentos bons, professor, já deu aqui 15%. E tem mais alguma coisa? Sim, a grande diferença do segurança para o administrativo aqui é que você tem algo chamado gás, que é a gratificação de atividade de segurança, que vai aumentar aqui para você a bagatela de 35% na sua remuneração. O seu vale alimentação é em torno de mil reais. Então o seu salário aqui como técnico vai estar em torno do salário do analista, tá certo? O seu salário como técnico, haja vista todas essas gratificações que você pode obter aqui dentro da segurança, batem aqui o salário do analista. Ah, professor, que maravilha! Certo? Temos mais maravilhas para ver aqui com você, meu amigo. Nós estamos vendo aqui sobre o certame e nós estamos vendo sobre o técnico judiciário, tá certo? Para o técnico judiciário, área administrativa, teremos o quê? Teremos redação. E para o técnico da especialidade de segurança administrativa, nós teremos prova de aptidão física. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que não haverá redação. Professor, peraí, o senhor está falando que eu posso ganhar em torno do salário do analista como técnico sem fazer redação? Eu estou falando isso e muito mais. Sabe o que mais que eu estou falando? Vem aqui comigo. Olha só, aqui nós temos, tirado lá do nosso site, da transparência do TST, sobre o último concurso que foi feito em 2012 pela Fundação Carlos Chagas, que também vai fazer este nosso certame agora. O último a ser chamado, o último a ser chamado, da nossa parte administrativa, estava na colocação 486. Estamos falando aqui da ampla concorrência. Temos aqui também os dados do PNE aqui ao lado, tá certo? Dentro da ampla concorrência da parte administrativa, tá certo? O último a ser chamado foi o 466. O da segurança judiciária foi o 51 com um detalhe. Porque você pode, estando na justiça, ser aproveitado em outros órgãos da justiça. Você pode ser do TST, estar aprovado no concurso do TST e ser aproveitado no STJ, no CNJ, em algum TRT, enfim, em qualquer órgão da justiça federal. Então aqui temos candidatos cedidos a outros órgãos. Ou seja, vão perguntar para você, olha, você passou no TST, você aceita ser nomeado no TSE com as mesmas condições? É claro que você vai dizer que sim, porque você quer entrar para o serviço público. Então o último que realmente entrou estava na posição 65, aqui na nossa área de segurança, tá certo? E aí, indo aqui um pouco adiante, eu sei que aqui ficou um pouco pequeno. Isso aqui é a classificação geral do concurso de 2012 do TST, tá certo? Que informações que estão aqui, que eu vou reproduzir aqui para vocês poderem entender. Nós temos a colocação 663 no concurso da área administrativa, que tirou 273 pontos, certo? Nós temos o que ficou na posição 664, é o que está aqui, ó, é o que está nessa partezinha aqui do seu slide, tá ok? Tirou 269 pontos. Na parte da segurança, o 65, que nós vimos que foi o último a ser chamado, ele tirou 271. Ou seja, ele estaria aqui entre esses dois, ele seria no administrativo, no administrativo ele seria o 664. E a gente vê que o último a ser chamado foi o 486. Então, ele estaria em mais ou menos umas 200 posições após a lista de aprovados. E aqui dentro da segurança, ele está dentro do concurso público. Professor, se eu estou falando que eu vou ganhar mais, que eu não vou precisar de fazer redação, e que a nota que eu preciso tirar é menor, é exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Aqui, por fim, a gente vê a parte do que cai, então, nesta prova, certo? Que nós temos a parte de português, raciocínio e regimento interno do TST, que é comum para todos os cargos, é aquela parte básica. E o que vai mudar são os conhecimentos específicos, que você tem aqui direito administrativo e constitucional. O que é que está versando aqui no direito administrativo e constitucional? Como que funciona o poder judiciário e a estrutura da justiça do trabalho? Porque nós estaremos no TST, a lei 812 de 90, certo? E aqui nós temos detalhamentos da 812 de 90, que é tudo que você vai ver em direito administrativo e constitucional, apenas os princípios fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais e direitos de nacionalidade e políticos. É só a parte introdutória do direito constitucional. E a nossa parte realmente aqui de segurança, que nós vamos ver aqui teoria e normas, nós vamos ver segurança e vigilância, nós vamos ver segurança de dignitários, é você fazendo a proteção ali de um ministro do TST, eventualmente, tá certo? E nós vamos ver também sobre o planejamento de segurança. Aí nós entramos, nós entramos aqui também na segurança corporativa e estratégica, e nós entramos na prevenção contra incêndios, tá ok? Nós vemos também algo de legislação de trânsito, muito introdutório, muito tranquilo, tá certo? E nós vemos aqui também, esses são os conteúdos do último edital de 2012, tá certo? Conhecimentos elementares, conhecimentos básicos, simples de mecânica de automóveis, como os que você vê quando você vai tirar ali a sua carteira de habilitação, tá certo? E por fim, isso aqui já é um pouco mais próprio da segurança, que a gente vê o nosso Estatuto do Desarmamento, tá ok? Este é o nosso conteúdo aqui do nosso concurso de técnico judiciário, especialidade Segurança Judiciária. Então você fala assim, professor, eu quero ser polícia, eu quero ter uma 40 na cintura, eu quero ter porte de arma. Então vem para a segurança judiciária, você vai ganhar mais do que você ganharia, por exemplo, a nossa PM aqui do DF, é a polícia militar que mais paga, que paga melhor aqui dentro do nosso país, e aqui o nosso técnico judiciário ganha muito mais do que ganha um PM, tá certo? Então se você quer ser polícia, vem para a parte de segurança judiciária, você fala, não professor, eu não gosto de nada dessa parte prática que o senhor apresentou, eu realmente não quero fazer redação, eu realmente quero entrar com a nota ali um pouco menor do que eu precisaria para a parte administrativa, mas eu não quero, eu não quero ter que trabalhar na parte prática, vem trabalhar na parte administrativa da segurança, cuidar do RH, cuidar das licitações, tá certo? Cuidar ali da folha de ponto, enfim, nós temos várias atribuições na parte administrativa da segurança. Então eu espero que eu tenha convencido vocês desta maravilhosa carreira que vocês podem aqui ingressar, de segurança judiciário, tá certo? É um concurso muito bom, deve chamar aqui todos os classificados desse concurso, anota que você precisa para entrar é menor, você não precisa fazer uma redação, tá certo? Não haverá redação, ok? E os seus vencimentos, o seu salário, a sua remuneração, vai bater ali muito próxima do analista. Você quer isso? Você é caveira? Você não é? Você quer a parte administrativa? Mas você quer sim entrar nessa porta maravilhosa de entrada que é a segurança judiciária? Vem comigo! Vem comigo!